Vamos aqui, dar uma olhadinha na gaiola, as coisas estão lá dentro, ver se tem alguma coisa aqui, nossa gaiola aqui, vou dar uma olhadinha, rapaz, o trem aqui está bonito, tem uns caras aí dentro, tem uns caras aí dentro, é grande os caras, como é que caberam dois malandres desses aí dentro, amor? Um virou, rapaz, está... Fugiu! Fugiu! Fugiu os dois!